multifocal a partir de duzentos e noventa, multifocal fotossensível a partir de quatrocentos e noventa. A ótica Cristal tem crediário próprio e oferece dez por cento de desconto nas compras à vista. Ótica Cristal, o nosso brilho é a sua visão. Rua Duque de Caxias, centro de Ituberá, fone sete três três dois cinco meia vinte e seis noventa e WhatsApp sete três nove oitenta e um vinte e dois oito sete quatro oito. Rádio MC, a sua mais nova opção de entretenimento. Acesse Rádio MC ponto com ponto BR ou baixe o aplicativo no Google Play. Inscreva-se. A CIDADE NO BRASIL 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 A Rádio MC apresenta Jornal da MC Informação com credibilidade e prestação de serviço para a comunidade Está no ar, Jornal da MC Olha, são doze horas e onze minutos, estamos iniciando o nosso programa Jornal da MC de hoje Nesta semana aí, primeira semana de dezembro de trabalho para a gente aqui E como dissemos agora há pouco, daqui a pouquinho chega o final do ano E a gente já começa dois mil e vinte aí Mas vamos aqui às informações de hoje O nosso programa Jornal da MC de hoje começa falando justamente das festividades Do Santo André, padroeiro aqui do município de Ituberá Nós tivemos os novenários que aconteceram até o último dia vinte e nove Dia trinta tivemos a missa, as missas das intenções Às sete trinta Às nove e trinta tivemos a missa solene dedicada a Santo André E aí na oportunidade estávamos lá juntos Eu, Tetsu Iksak, a equipe fazendo a transmissão pelo Face E consequentemente também retransmitindo aqui pela nossa nave MC E a gente quer agradecer também as pessoas que deixaram suas mensagens no decorrer da transmissão Parabenizando pela iniciativa Agradecendo por estar em casa e poder acompanhar não só o áudio Mas vendo o que está acontecendo lá na igreja E foi uma experiência muito grata para a gente Foi o nosso primeiro trabalho de externo assim com vídeo também Aí a MC abriu, na verdade, mais esse canal Para deixar as pessoas com essa interatividade que a gente sempre gosta de falar aqui todos os dias Parabéns também à paróquia pela realização da festa religiosa Foi uma festa muito bonita Eu, particularmente, nos dias em que participei gostei bastante Eu percebi que o povo também participou muito das festividades Nós estivemos lá também na Kermesse Onde, oportunamente, em três dias Nós estivemos também nos três últimos dias Lá na Kermesse, som ao vivo, música ao vivo Música bacana, com baixinho Cauã e Rosiel Uma banda de pagode de Itabuna Book Azul, né? Muito bom também Foi um evento muito bacana Que fechou com chave de ouro Culminando com o evento cultural Que aconteceu no dia 29 Onde tivemos Raimundo Celesteiro Tivemos também a participação do Lucio Mendes Na sequência nós tivemos Peruano Que fez um show muito bacana também E o Furacão Love Isso no primeiro dia No primeiro dia No segundo dia Nós começamos com o Fábio Márcio Pirilampo Lincoln em duas medidas E fechou com o Guigugueto Todos esses shows Que passaram pela Vila de Santo André Shows Muito bons E o público realmente compareceu E fez a festa E proporcionou também Geração de emprego e renda Para aqueles que estavam lá comercializando Então foi muito bacana Muito bom mesmo A festa de Santo André É óbvio que tem aquele transtorno Que as pessoas comentaram E tudo mais Por conta Lá em cima não tem espaço suficiente Para estacionamento Aí acaba que as pessoas Ficam um pouco incomodadas Por isso Principalmente proprietários de veículos Porque não tem realmente Um espaço amplo para estacionar São poucas vagas E logo cedo preenche E aí com o movimento de pessoas Que a gente teve lá em cima Realmente as pessoas Mas aí há de se compreender Porque lá não suporta Mas de qualquer forma Foi uma festa muito bela Parabéns à paróquia Parabéns ao pessoal da prefeitura Que realizou essa festa Inclusive A MC Sonorização A MC Sonorização Fazendo parte Dessa grande festa Nós fomos convidados Aceitamos o desafio E graças a Deus Nós conseguimos Lograr Êxito Em um evento Muito bacana Realizado lá na Vila De Santo André Nós agradecemos ao público Em especial E parabenizamos a todos Que participaram Porque O que nós vimos lá Foi justamente Um momento De muita alegria Sem nenhum problema Não foi registrado Nenhum problema Polícia presente Com controle E entrada de pessoas Com detector de metal Tudo direitinho Foi realmente Um negócio muito bacana Uma coisa muito bacana Que aconteceu A festa De Santo André O fato Negativo Dessa festa Mas Graças a Deus Sem maiores complicações Foi que um veículo Aqui de Ituberá Tentou subir A ladeira E consequentemente Por interromper Faltou freio E ele desceu De ré O motorista Conseguiu jogar No barranco E o carro Veio a tombar Foi uma Nissan Frontier De um empresário Aqui da nossa cidade Não foi ele Que estava Na condução E o veículo Veio a tombar Ali na ladeira Isso na noite De De sábado Para domingo No último dia Da festa Mas Pelas informações Que a gente tem Nada de mais grave Com o condutor Apenas O prejuízo Financeiro E graças a Deus Que foi Somente isso Bom Esse é o resumo Do que aconteceu É óbvio que A festa É muito grandiosa E a gente faz Um ligeiro resumo Aqui do que aconteceu Nesses dias De festa lá De Santo André Na vila de Santo André Quem foi Gostou Viu Sousa Pois é E o padre Já começa a se preparar Para a festa De Nossa Senhora Nossa Senhora Dia 8 agora É o próximo final de semana É trido Na programação É trido Você me fala a memória Pois é Então É uma programação Toda já preparada Para o próximo final de semana Também Também Vamos lá Sousa Eu quero falar de um De um caso Inclusive Inadmissível Uma coisa como essa O que aconteceu Lá em Uruçuca Uma família de Uruçuca Aqui na região Do nosso Baixo Sul Passou por um momento Doloroso Na manhã Do último sábado Após a perda No falecimento Da sua filha A Natasha Santos De Carvalho De dois anos Os familiares tiveram Que cavar Cova Eles mesmo Onde o caixão Da criança Foi sepultado É Cansados de esperar Sem nenhuma Outra ação Coube Aos amigos E familiares Cavar A cova Enquanto o caixão Aguardava No carro Da funerária Uma situação Inaceitável Abominável E ainda acreditável Os funcionários Estavam A mesa Sem receber Os serviços públicos Estão paralisados Falidos E o episódio Ocorrido No cemitério Municipal Lá de Uruçuca É o mais grave Dentre tantos Que se abate Sobre A população Mais humilde Que precisa Desse serviço Foi o que disse Um dos familiares Em nota A prefeitura De Uruçuca Através do prefeito Moacir Leite Júnior Se disse Consternado Com o ocorrido Lamentou Ele disse que Em hipótese alguma O servidor responsável Pelos serviços Funerários Do cemitério Do cemitério municipal Poderia se omitir A cumprir As suas obrigações Especialmente Nesse momento De dor Com perda Precoce De uma criança Ele disse Que tomará As medidas Administrativas Cabíveis Para o caso Punindo Exemplarmente O responsável E se comprovar Da culpa E a negligência Do mesmo Dos dois Do funcionário Que não quis cumprir A sua parte E do prefeito Pela negligência Que não está pagando Salários Atrasar salário É interessante Tem o outro lado Da moeda aí Mas eu acho Que quem assume Determinadas funções Ele está errado Ele está totalmente errado Ele deveria sim Cumprir a função dele Até pelo momento Exatamente Isso aí é a dor É questão de ser humano Também Em dose dupla Além da dor Além da dor Essa sensação De desassistência Que dói bastante Também no ser humano As pessoas mais carentes Das periferias E por falar nisso Um episódio Lamentável também Aconteceu em São Paulo Paraisópolis Lá em Paraisópolis Um baile funk É um baile funk As pessoas realizam A festa Não avisa As autoridades E as autoridades Que vão também Fazer a ronda Não tem O respeito Com a população Funciona o seguinte Sabe respeito Que todo mundo cobra Essa palavra mágica Que resolve Todo o contexto social Chama-se Respeito Você respeita Para ser respeitado E todo mundo Convive bem Está faltando isso Na nossa sociedade Inclusive Da sociedade Com as instituições E das instituições Com o povo Do poder público Dos representantes Falta respeito Essa é a palavra A sociedade A sociedade A comunidade Não respeita As autoridades Não respeita A polícia Consequentemente Porque não há respeito Da sociedade Das autoridades Para com a sociedade Melhor Colocando aqui Esse Esse ponto de vista Porque se a sociedade Está desassistida Das autoridades E a autoridade E a autoridade Nesse caso O Estado Representado Nos seus policiais Só chegam Para reprimir A sociedade Também não respeita Mais essas autoridades Não é só repressão Tem políticas públicas Que precisam ser desenvolvidas Nesses locais Que é para essas pessoas Se sentirem Com dignidade E dizer que ela É respeitada Pelo seu poder Pelo poder público Que ela tem ali As As suas necessidades Essenciais Que é a obrigação Do poder público Atendidas pelo menos Não em sua totalidade Mas um pouco E a gente percebe Que nas periferias Principalmente Desses grandes centros Todo Todo E toda Todo investimento E toda atenção É focada Nas belas praias Nos bairros mais Belos Que é para mostrar O que é bonito Para quem vem Realmente capitalizar O Estado No caso De São Paulo De Rio de Janeiro É aquilo O turista quer ver O turista quer ver É para gringo ver E a nossa sociedade Né E a nossa sociedade E essas pessoas Nove pessoas morreram Nove O problema aí É nesse caso De Paraisópolis São as versões Que vem surgindo Exatamente A população diz Que a polícia Usou de truculência De violência extrema Inclusive até com vídeos As que tem vídeos Dos jovens Sendo espancados Já rendidos O local também Segundo a versão Um beco São as pessoas Trafegando Recuando Pisoteadas Nove pessoas Pisoteadas Três metros No máximo No máximo No máximo E a polícia E a polícia Foi atrás Porém Tem que entender O seguinte Num local De grande circulação É preciso ter muito cuidado Circulação de pessoas Um volume de pessoas Grande como esse Cinco mil pessoas Para você Você tem que ter muito cuidado Em uma abordagem Uma ação Eu não sei Eu não sei o certo Até porque A gente só tem As informações Que chegam na mídia As versões De ambos os lados De ambos os lados E é preciso ter mais cuidado Também E a gente sabe que Quem entra no meio Da multidão Aquele que está À margem da lei Ele não está preocupado Com as pessoas Ele está preocupado Em se livrar E a polícia Precisa entender disso Precisa entender Esse processo aí E compreender Que no meio Da multidão Também tem pessoas De bem Estão ali se divertindo Outros trabalhando Que merecem Merecem Que sejam Sejam respeitados É a palavra Que rege E que realmente Equilibra A nossa convivência Em sociedade Chama-se Respeito Respeito Dá limites Né E limites No que diz respeito Ao convívio social Entre direitos E deveres É que faz com que O equilíbrio Acontece Mas lamentável isso Bom, são 12 horas e 23 minutos Vamos falar aqui Dos nossos parceiros Do programa Jornal da MC E a gente tem aqui A parceiros Que nos ajudam A manter aqui A nossa O nosso programa E que estão sempre colados Com a gente aqui A gente pode falar Da MJ Vidros Onde você encontra Tudo, tudo, tudo É Pra você também Deixa eu falar aqui Rapaz Agora Tá chegando O negócio travou aqui Programa ao vivo É ótimo Né Souza Grape? Porque tem dessas coisas Também E a gente tem E o ouvinte Fica assim Querendo saber E tá sabendo Por que que é Funciona desse jeito mesmo É assim que funciona Não tem ponto de correr não Tô procurando Vai adiantando aí Vai adiantando aí Porque A gente tem Muita informação Ainda pra hoje Aqui na nossa programação Já achei Já achei Chegou Vamos lá Vamos com nossos parceiros Aqui do Jornal da MC Porque agora a gente conseguiu A gente conseguiu Localizar nossos parceiros Aqui Vamos lá Vamos lá Aqui ó Eu falei Pronto Chegou Chegou os parceiros Aqui da nossa A nossa nave MC Pois é Oi Eu falei que tinha chegado Não chegou ainda não Chegou agora Agora sim Tá o final da sua obra MJ vidros Portas, janelas Boxes, espelhos Vidros em geral E também portões de alumínio Mas Faça o seu orçamento Onde você quiser E vá se surpreender Com os preços e condições Da MJ vidros É tudo em até 10 vezes No cartão Ou à vista Gente Com desconto de até 20% É só fazer uma visita Vai conferir Avenida Rosentino Boteiro Saída para Nilo Peçanha 739-9851-5416-8144-3700 MJ vidros É a qualidade que reflete em você Quero falar também Da Real Som Eletrônica É a loja completa de áudio e vídeo Próximo Antigo Carivaldo Som profissional Automotivo Antena de TV Instrumentos musicais E acessórios Roteadores Reparos para cornetas E twitters Cabos de instalações de som Plugues e conectores Microfones de várias marcas Tudo em até 3 vezes No cartão sem juros Assistência técnica De equipamentos Eletrônicos TV De LED E muitos outros Olha e tem promoção Na Real Som Viu? A cada 30 reais em compras Você recebe o cupom E pode ganhar uma caixa Bob Esponja completa Real Som 739-8100-5767 Alex aguarda sua visita ali Na saída para a Igrap E na próxima Antiga Carivaldo Quase tudo Casa das Rações Especialidades em rações Adubos e máquinas Agrícolas Atendimento rápido Eficiente E pagamento facilitado A Casa das Rações Divide tudo no cartão Para facilitar a sua compra Quase tudo Casa das Rações A maior parceira Da sua fazenda Praça Do táxi Dos táxis Aqui no centro de Ituberá 739-9807-1121 Estamos apresentando Jornal da MC Uma produção do Departamento de Jornalismo Da Rádio MC Olha, são 12 horas e 27 minutos De volta aqui com mais informações Nosso Jornal da MC de hoje Deixa eu falar aqui Da Prefeitura de Ituberá Porque o programa PPI 2019 O programa de parcelamento Incentivado Ele continua, viu Ele visa a regularização Dos débitos tributários Dos contribuintes Com o município Inclusive os inscritos Na dívida ativa Até 31 de dezembro De 2018 O prazo para adesão É até 20 de dezembro Agora E contribuinte deve procurar Receita municipal Na sede da Prefeitura E aproveitar os descontos Propostos pela Prefeitura Que vai de 40 a 80% De multas e juros Nos pagamentos parcelados E de 100% para o pagamento A vista, viu O pagamento pode ser feito Nas agências do Banco do Brasil Na Caixa Econômica E agentes bancários Convém Bom Falar em pagamento Vamos falar do Bolsa Família Souza Grafino E a gente tinha Inclusive Falado aqui E o povo até comemorou A questão do 13º salário Do Bolsa Família Foi uma promessa Do governo Bolsonaro Então candidato Na época E um documento Enviado pelo governo Do presidente Jair Bolsonaro A Câmara Federal Não prevê Novos beneficiários Do Bolsa Família Em 2020 Ou seja Não haverá Novos cadastros E de acordo com informações O Ministério da Cidadania Alegou Que a cobertura do programa Tem que ser compatível Com o orçamento federal O projeto de orçamento Elaborado pela equipe econômica Reservou 29 bilhões e meio Para o programa No próximo ano O valor é inferior Aos 32 bilhões deste ano E também não conta Com a previsão Do 13º Para beneficiários Prometido pelo presidente Bolsonaro Pois é A expectativa é que 13 bilhões e 200 milhões De famílias Sejam atendidas No próximo ano O ministro Osmar Terra Que é o ministro da Cidadania Ele afirma que o número De beneficiários É um processo dinâmico Segundo ele Todos os dias Entra e sai gente Do Bolsa Família E dados obtidos Pela reportagem Que é o Folha Ele aponta No entanto Que o ingresso Caiu A patamares Extremamente baixos Nesse governo De Bolsonaro Até o mês de maio A média era de 220 mil Famílias Que conseguiam benefício Por mês Em junho No entanto Caiu para 2.500 De 220 mil Para 2.500 E o patamar Tem se mantido baixo Ali conforme Que foi apurado É a primeira vez Na história do programa Que o número De ingressantes Ficou um longo Período abaixo De 10 mil famílias Portanto está aí Essa notícia Para 2020 É bom não gerar Muita expectativa É bom não gerar Muita expectativa Infelizmente Bom Uma outra informação Diz respeito a você Trabalhadora Você trabalhador Que é Temporário É o seguinte O Tribunal Superior Do Trabalho Decidiu na última semana Que empregadas Gestantes Contratadas Para trabalho temporário Não tem direito A estabilidade prevista Na Constituição A maioria dos ministros Do pleno Do TST Entendeu que o benefício Não vale Para esse tipo de trabalho Regido pela lei 6.019 De 74 Norma Que regulamenta O trabalho temporário Com a decisão O entendimento Poderá ser aplicado Aos processos Que estão em andamento Na justiça do trabalho Em todo o país A questão chegou Ao TST Por meio de um recurso De uma empregada Que foi dispensada Durante a gravidez Por uma empresa De locação De mão de obra Isso que prestava serviços A outra firma Isso foi em Moluminal Em Santa Catarina Pois é De acordo com o artigo 10º Do ato Das disposições Constitucionais Transitórias Da constituição É proibida Dispensa arbitrária Ou sem justa A causa Da empregada Gestante Desde a confirmação Da gravidez Até 5 meses Após o parto É com base Nesta regra Que a estabilidade É garantida No entanto A norma A norma Sempre foi aplicada Aos casos De contratos Por tempo Indeterminado E a divergência Na justiça Sobre a validade Para trabalhadoras Temporárias É no trabalho Temporário Uma empresa Contrata uma pessoa Para prestar serviço A uma outra empresa Que é considerada A tomadora Por prazo determinado E nessas semanas Então julgar o caso Definitivamente O plenário Do ETSP Confirmou o entendimento Por maioria De vossos julgamentos Prevaleceu a manifestação Da ministra Maria Cristina Peduzi Pois é Então Trabalhador temporário Trabalhadora temporária No caso Que descobria Gravidez Ela não tem Essa estabilidade É uma estabilidade No período Da gravidez E 5 meses Após Ela A confirmação Dá a luz Dá a luz Dá a luz Depois que ela der a luz Ela ainda tem mais 5 meses Ali de garantia É uma estabilidade Que tem um determinado tempo Ela é pré-determinada Então não chega a ser A estabilidade de emprego Não chega a ser estabilidade Então Já viu como é que é A constituição diz isso E tem direito Se essa estabilidade A pessoa Que tiver a carteira assinada E tudo direitinho Mas não for empregada temporária Ela vai ter direito A permanecer trabalhando Enquanto estiver grávida E após Após A luz Tem mais 5 meses Pela frente Para poder Se manter Ou se manter Ela no emprego A partir daí A empresa faz O que bem achar Né? Bom, são 12 horas e 32 minutos Intervalo comercial chegando A gente volta Já já Com muito mais informações Para você Estamos apresentando Jornal da MC O rádio mudou O jornalismo também mudou A rádio MC A primeira web rádio De Ituberá Apresenta uma nova forma De fazer jornalismo Em Ituberá E no Baixo Sul De segunda a sexta-feira Ao meio-dia Jornal da MC O seu diário de notícias locais e regionais Mostrando os fatos Debatendo com a sociedade E os assuntos mais importantes Do dia a dia da comunidade Jornal da MC Um espaço democrático Onde população e poder público Tem a mesma voz Jornal da MC O seu novo jornal De segunda a sexta Meio-dia Na rádio MC Você sabia que a internet Aumentou o alcance das emissoras de rádio? Além de poder ouvir nossa rádio em sua casa Trabalho e no carro Através de seu smartphone Você pode nos ouvir também Em qualquer cidade Estado Ou país Basta baixar e instalar o aplicativo Rádios Net Em seu celular Ou tablet É de graça O Rádios Net Está disponível para Android E IOS No site Rádios Net Rádio MC A sua primeira web rádio completa Rádio MC Sabe aquele lugar Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa E para a sua família Se você pensou na Big Eletro Está certíssimo Na Big Eletro Valença tem eletrodomésticos e eletrônicos Utensílios para o lar Brinquedos Produtos de beleza Relógios e smartphones Fones e equipamentos de ginástica Tudo numa loja de departamento super confortável E com atendimento que te faz feliz de verdade Big Eletro Quem compara compra aqui Fone sete cinco Três meia quatro três Três sete zero zero Sua loja completa de áudio e vídeo é a Real Som Eletrônica Som profissional, automotivo, informática, antenas de TV, instrumentos musicais e acessórios Na Real Som você encontra roteador de internet, reparos para cornetas e twitters, cabos para instalação de som, plugues e conectores de áudio, além de microfones de várias marcas Assistência técnica em TVs de LED e equipamentos eletroeletrônicos é como a Real Som, que parcela em até três vezes no cartão sem juros Real Som, rua do Jambedo duzentos e cinquenta e três, próximo ao antigo Carivaldo Fone sete três, nove oitenta e um zero zero, cinco sete e meia sete E tuberá O toque final da sua obra está na MJ Vidros A MJ fabrica portas, janelas, boxes, espelhos, vidros em geral e os belos portões de alumínio master Até dez vezes no cartão ou à vista com descontos de até vinte por cento MJ Vidros, Avenida Rosentino Botelho Filho, em Ituberá Onis sete três, nove nove oito cinco um cinco quatro dezesseis E nove oito um quatro quatro três sete zero zero MJ Vidros, qualidade que reflete em você Voltamos com o Jornal da MC Olha, são doze horas e trinta e seis minutos Estamos de volta aqui no nosso programa Jornal da MC Daqui a pouquinho tem esporte com o Fábio Henrique E agora nós temos a participação dos nossos ouvintes também Tetsu Iksak vai falar de tecnologia Algo que está pintando no mercado aí E a gente vai trazer para você Vamos começar dando o alô do nosso pessoal aqui, dos nossos ouvintes Tetsu Iksak, vamos lá Tetsu, boa tarde Boa tarde Zito, boa tarde Souza Grapeuna Fábio Henrique também já está por aqui Já deu as manchetes do esporte aí Daqui a pouco vai falar mais sobre o esporte aqui, né? Então vamos mandar o alô da galera aqui Quem está conectado é o Joinville Silva também O Jânio Santana Boa tarde a todos aí da MC Manda um abraço a todos do bairro do Jaqueral Isso Inclusive para minha mãe Rita Minha irmã Lady Jane Olha aí, a galera toda conectada na MC Tá certo? Joinville Silva, Ivanildes Conceição Adeilson Conceição também O Jackson Regis A Liane Santos também está ligadinha, viu? Edson Guerra e Évilas Boas também está ligado A Ilma Santos também, não perde nossa programação Ela disse aqui Bom dia, bom trabalho para todos É verdade, hein? Valeu, Ilma A Cláudio Vasconcelos também Vange Medeiros Grande Vangeval Silvia A Silvia Amorim está aí conectada Davi Eloy também Davi Arize também está conectado com a gente, né? Sempre Não perde nossa programação aí Os mototaxistas ali da rodoviária Da rodoviária Galera aí, que agilidade aí, viu? É Lindael Lindael está conectado com a gente aqui Lindael Santos Ele aqui está aqui no Facebook também Conectado com a gente A Rosângela Menezes Olha a Rosângela, um abraço para você Enio Amorim também está ligadinho aí Valeu, meu brother Jerusa Sales também Adrelival Oliveira Jackson Regis deixou aqui um comentário Disse aqui Bom dia, galera da Rádio MC Estou em Salvador Na última reunião anual Da União dos Vices-Prefeitos da Bahia Isso Grande Jackson Regis aí Vice-prefeito lá de Graduna Ele disse que está na reunião Mas no horário do almoço está conectado aqui na Rádio MC Grande Jackson Regis Muito obrigado O Noel Carvalho também disse aqui Que está fora do estado Ele disse que tinha achado estranho, né? Não ouvi Erzito, nem Susa Mas agora encontrou a gente aqui Está dando parabéns aqui Diz que está lá em Floripa, conectado, viu? Pronto, Noel Um abraço para você, meu irmão Seu Dalvo Seu Dalvo Seu Dalvo Seu Dalvo esteve aqui com a gente hoje Agradecer a visita aqui, né? Foi, visitou a gente Olha aí, está vendo? Conversou com os ouvintes Olha lá que eu estou aqui, né? Bateu um papinho com a gente aqui Ele gosta Falou da admiração pelo trabalho que a gente desenvolve aqui E a gente é que agradece, Seu Dalvo A essa sua conectividade todos os dias Em respeito ao nosso trabalho E o respeito também que a gente tem pelos nossos ouvintes A gente, com pessoas como o Seu Dalvo E muitos outros ouvintes que a gente tem É que nos fazem continuar Nesse legado, nesse trabalho, né? Com certeza Ele falou todos os dias estou conectado No jornal da MC mais ainda Ele diz que gosta quando fala do Bahia dele Fale pra ele na hora Que o Bahia está meniscando uma sul-americana Libertador não vai mais, não A sul-americana pode sair, Seu Dalvo A gente diz que não gosta do Flamengo, né? Será que pode? Eu tinha um papo interessante com ele Ele diz que é Bahia e não gosta do Flamengo Ele ficou meio assim A gente mudou um pouco a conversa Beleza Vamos lá, gente André Lival aqui Oliveira está conectado com a gente também Boa tarde, meus amigos Deus é fiel Com certeza Deus nos conceda uma ótima semana De muita paz Em nome de Jesus Amém, amém Andresita Conceição Também está conectado aqui Tiago Teixeira Bom dia Que essa semana seja abençoada Para todos nós Com certeza, viu? Maravilha Júlio Oliveira também Eli Teclas Olha aí Está conectado com a gente aqui Cacá Nascimento também está ligadinho Rosana de Jesus Santos Olha a Alessandra também Já chegou por aqui A Hilda Luz Gilda Van Nunes Também está conectado A Deni Cruz Está aí ligadinha Ontem encontrei a Dona Deni nos camelôs Também Ela está lá com o seu marido Dando um rolé Marquinhos Dando um rolé Minha sogra Seu Dudé Está adorando isso aí Seu Dudé e Dona Vavá Aqui no Barrio dos Inces também Direto no Jornal da Emcesa Olha aí Está vendo? Fala nisso Joiville está aí Joiville daqui a pouquinho A gente vai passar aí Joiville Está soprando velhinhas hoje Está vendo? Olha aí Completando a Idade Nova Joiville Um abraço para você Meu irmão Saúde e paz Tudo de bom E muito obrigado Pela conectividade A confiança aqui E o carinho Para o nosso trabalho Inclusive o Zito falou Que vai levar a caneca Para brindar Com o Guaraná E volta com a caneca Não é assustador Brincadeira É um negócio Eles querem a caneca Eles querem a xícara É ele Pois é Saliluja está aqui Ícaro Ribeiro Também está ligado Na nossa programação Gilmário Bonfim A Ivanildes Conceição Aqui dando boa tarde Para a galera Matias de Jesus Também está ligadinho Sandra Gomes A Elza Souza Também A Alessandra Souza Também não perde Nossa programação Paulo César Acabou de chegar por aqui Também está conectado Aí né É o Josivaldo Santos Boa tarde MC Manda um oi Para toda a região De Maraú Eita O pessoal de Maraú Belíssima península De Maraú Coisa linda Aquilo lá Vem ver É isso aí E nesse sábado E domingo Ele pediu para avisar Aqui que vai acontecer O congresso De homens batistas Na igreja Jerusalém Querigma É Querigma Em Taipu De dentro É o pessoal de Taipu De dentro É Ele disse que desde já Agradece a todos Olha a Dênin botou Um legalzinho aqui Jaqueline Marinho Aqui e Bianca Também estão conectadas Josivan Santos Também está ligadinho Aqui a Sales Luz Também Jaqueline Marinho É Isso aí Toda essa galera Aí curtindo o nosso som A gente foi aqui Por nosso O WhatsApp O Sousa Grappina A Elcio Lá de Camamon Olha O Hilton Fala nisso rapaz Eu estava quase esquecendo De avisar Olha A partir de hoje O pessoal já está lá ouvindo Viu A partir de hoje A gente já está Em conexão Com a A da Publicidade A A da Publicidade É a Rádio Cidade Rádio Cidade Nosso município de Ituberá Além disso A gente está com a Paraíso FM Lá de São Benedito Meu amigo Ito também Dá por lá Então aqui em Ituberá Meu amigo Wilton Andrade Val Oliveira Esse pessoal aí O nosso muito obrigado Parabéns aí Pelo trabalho de vocês É E Inclusive Muito obrigado Pela parceria E acreditar também Nesse nosso trabalho aqui Levando para os seus ouvintes O nosso Jornal da MC Para você ficar bem informado Conecta com a gente Ouve a Rádio Paraíso O pessoal lá De São Benedito e região E aqui em Ituberá Você também ainda tem a opção De ouvir Pela Rádio Cidade A voz da cidade Aqui do município de Ituberá Um abraço para vocês aí Muito obrigado pela parceria Estamos juntos Estamos juntos aí Conectados Relente está aqui Com a gente coladinho Arlé Grande Vavau Boa tarde Povo abençoado Por Deus Amém Vavau Alain Bonfim Deixa eu ver Silvia Amorim Manda um oi para mim Silvia Amorim Oi Silvia A Mila Carvalho Está aqui também com a gente O Nenco O Nenco Bom dia Eliana está aqui Conectada Viviane também Grande Cadê rapaz A Bianca Marinho Jaqueline Bianca Conectadas também Marcelo Eloy Boa tarde Nave MC Sempre Conectado Rei Leite Que beleza Rei Leite está ligadinho Com a gente aqui também Viu Renan Edno Elcio E Leite Sélia Também lá em Ubatuba São Paulo Ótimo Ótimo Olha o seguinte Eu tenho um convite aqui Da Prefeitura de Ituberá A Prefeitura de Ituberá Por meio da Secretaria Municipal De Turismo e Meio Ambiente Convida a população Para participar Da audiência pública Sobre a minuta Do contrato De programa A ser celebrado Com a Embasa Para a prestação Dos serviços públicos De abastecimento de água E o esgotamento sanitário Aqui no âmbito Do município de Ituberá Essa reunião Acontecerá no próximo Dia 4 Portanto Depois de amanhã Né Às 8 horas No salão Professora Biloquinha Na Secretaria Municipal De Educação e Cultura Aqui do município De Ituberá Tá certo? Todo mundo convidado aí Para participar Dessa reunião Junto com a Embasa Aqui no município De Ituberá Pois é Né Andrade Da Feira do Rato Tô sempre conectado Amo a programação Na Rádio MC Que massa Beijo no teu coração Ed Santos Muito bom viu Lá na Feira do Rato Muita gente ouve a gente Inclusive meu amigo Bené Meu amigo Catulino Toda aquela galera lá Sempre conectada com a gente Nosso muito obrigado Inclusive quem chegou por aqui Foi o Júlio Oliveira Aqui ó É um abraço aí Para a galera da Rádio MC Ele disse que está ligado Lá em Santa Catarina O Júlio aí Oliveira Conectado com a gente Sales Luz também Boa tarde Manda um alô Para a galera do Rio do Campo Pessoal do Rio do Campo Aquela região ali Pescaria Rio do Campo Tibuca Tem uma galera massa O pessoal me encontrou Lá na Vila Disse isso A gente está ouvindo Pessoal lá Da Barra de Sereia Em Contrato Ilha da Barreta O pessoal da Siriiba Do Portinho O sinal do Maio O sinal anda Que Na internet Lá na internet vai bem O pessoal da Rural também Contei flow O pessoal da Engazeira O pessoal daquela região Todo mundo curtindo Nossa programação Que muito bom Muito bom mesmo É o seguinte Deixa eu falar aqui Para vocês agora A respeito de uma oportunidade De você renegociar Suas dívidas Junto às entidades bancárias Os maiores bancos brasileiros Iniciaram hoje Um programa de renegociação De dívidas O Itaú Unibanco Banco do Brasil Santander A Caixa Econômica Federal Prometem desconto Que podem chegar Até 90% Sobre os valores Em atraso A ação é batizada De semana de negociação E orientação financeira Que será realizada Até sexta-feira Olha Souza Nas capitais Esses bancos Terão agências Com horário de funcionamento Estendido Até as 20 horas E a lista Pode ser consultada Pelo site Criado pela Febraban Que é a Federação Brasileira De bancos Para promover O programa De negociação É o www.paporetocomfebraban.com.br Barra negociar O mutirão Foi anunciado Pela entidade Pelo Banco Central No último dia 21 de novembro O endereço está pequeno É E uma oportunidade Muito boa Gente até 90% Para bater na dívida É muito bacana É muito bacana Banco dando desconto Ótimo Então Ótimo Agora aqui eu quero falar Sabe de quem? Eu quero falar da CCN Certificadora Sabe por quê? Porque agora nós vamos falar Da dica De tecnologia Aqui CCN Certificadora Digital Você está precisando De certificado digital Então a CCN Vai resolver isso Para você Você vai emitir Notos fiscais Assinar contratos Digitalmente A sua casa Ou da sua empresa Vai acessar Órgãos públicos online Fazer transações Com validade jurídica E muito mais CCN Certificadora Digital É o melhor serviço Com o menor preço E está atendendo Aqui em toda a nossa região É só você solicitar Uma visita O telefone Que também é zap É o 739-8135-8058 E tem o escritório Aqui na rua Baraquiz, Lisboa No centro de Tuberá Próximo ao Bradesco CCN Certificadora Digital É só passar lá Tetsui Qual é a dica de hoje? Então a dica de hoje De tecnologia Vamos falar sobre O Android O sistema Android Hoje é o Android 10 O Android 10 É uma versão Do sistema operacional Móvel Android Desenvolvida pela empresa Google Como todos conhecem A Google Ela desenvolve E cria também Inova muitos sistemas E aí foi lançado Em 13 de março De 2019 Já desse ano O Android 10 Com a versão De teste beta 1 Para os usuários Que são desenvolvedores Essas pessoas Que fazem testes Antes de chegar Em nossas mãos Todos esses aparelhos Esses sistemas Passam por uma galera Que fica conectada Que fazem esses testes Para ver quais são as falhas O que pode melhorar E aí vamos falar Da ASUS Que a ASUS Já começa a liberar O Android 10 Para o Zephone 5Z O Zephone 5Z É um modelo De alto desempenho Lançado pela companhia Que foi lançado Em 2018 No ano passado Foi lançado E o dispositivo É o segundo Grande modelo Da ASUS E recebe O sistema operacional Que chegou Primeiro no modelo Top de linha Deles Que da ASUS Que é o Zephone 6 A ASUS Está liberando O sistema operacional Em lotes O que acontece É o que pode fazer A atualização Demorar alguns dias Para chegar Aos usuários Brasileiros Porque esses lotes São divididos Por regiões Por exemplo A região Onde ele mais vende E aí vai só Evoluindo Distribuindo Por partes Esses lotes São as regiões Então para chegar Nas regiões brasileiras Pode demorar Um pouco Um pouco mais Exato Sendo que já está disponível No Zephone 6 Então para chegar No 5Z Zephone 5Z Vai demorar um pouquinho Está certo? Mas antes de 2020 É a previsão aí Pois é Então já está falando Todo mês aí Sim Com certeza Quais são as principais mudanças Que isso pode trazer? Então o Android 10 Chega no Zephone 5Z Trazendo a interface Personalizada O Z Zen UI É O 6 aí né Na parte do sistema Da Google A principal novidade Fica por conta Do suporte Para navegação Por gestos E o projeto Myline Que envia As atualizações De segurança Do SEO Por meio Por meio Do Play Store Tornando o processo Mais rápido O que é isso? Acontece que Quando tiver Atualização Disponível Ele vai ser possível Você baixar A atualização Pelo próprio Play Store Que é da Google É a loja de aplicativos É a loja de aplicativos Da Google Como antigamente Antigamente não Até hoje ainda funciona Depender do sistema operacional É pelo próprio sistema Direto do Do sistema Para o seu aparelho Então para facilitar Algumas complicações Viam acontecendo Do aparelho Muita gente esquece Então hoje é mais fácil Essa atualização Com o Android 10 Pois é Também tem outras marcas Que estão trazendo Que estão aderindo A essa atualização Do Android 10 Além da Asus O Android 10 Ele também Tem Seus recursos E suas Novidades Que estão Já foram desenvolvidas E São muitas correções É importante saber Que são muitas correções Refinamentos A serem feitos E Isso Foi feito Na verdade Até setembro Deste ano E por isso Que já passou Da versão beta Da atualização A versão beta Podemos dizer Que é o teste Como eu já disse São desenvolvedores Que aí Eles pegam primeiro Então A Motorola também Para a galera Que fica ligada aí O Android 10 Também vai chegar Para a Motorola Por exemplo No Motorola One Vision Motorola One Action Motorola O Moto G7 Que é O celular Da linha Moto G O Moto G7 Play O Moto G7 Power E o Moto G7 Também O Moto G7 Plus O Moto G6 Plus Ele também Já vai Estar com essa atualização O Moto Z3 Play E o Z4 Também já vai chegar Com essa atualização Vai chegar no seu dispositivo Vai chegar no seu dispositivo A LG A LG também vai entrar nessa? Sim A LG também entra nessa linha De atualização do seu sistema Por exemplo O LG G7 O V50 O V40 Também chega O G8S Também chega Também Os aparelhos Do modelo G8 Vão pegar também E a Samsung Também Além da ASUS A Samsung Também pega Essa atualização Assim A Xiaomi Também É importante saber A Xiaomi A galera que está comprando Muito Xiaomi Ultimamente E ela vai chegar aí também Com essa atualização O aparelho MI O da Xiaomi O modelo MI9 Ele já vai vir Da série MI9 O MI Play Também vai pegar Essa atualização Redmi Note 7 Que é o mais vendido Em pesquisas Foram comprovados Que o Redmi Note 7 Foi o mais vendido O Redmi Note 7 Pro Também vai chegar Essa atualização Tá certo então Android 10 Chegando aí Nos equipamentos Nos seus equipamentos De celular Para facilitar É a promessa Da empresa aí Bom Antes da gente falar De esporte aqui Deixa eu falar rapidinho Aqui Porque o William Silva 23 anos Suas informação Policial Que aconteceu lá em Gandu Ele foi morto Em confronto com a polícia militar Isso no início da tarde Do último sábado Na cidade de Gandu O confronto aconteceu No bairro Renovação 1 A polícia estava Atendendo a uma denúncia Quando a guarnição Foi recebida a tiros Pela vítima A PM revidou A injusta reação E o William foi baleado A SAMU foi acionada Pela própria polícia militar Que prestou os primeiros socorros E conduziu o baleado Para o hospital municipal de Gandu E de acordo com o que foi publicado O William Silva não resistiu E morreu 40 minutos após ter dado Entrada na emergência Do referido hospital Em Valença Nós tivemos um domingo Onde a guarnição Do posto militar De Guaibim Fez excursões Na orla marítima E visualizou Alguns indivíduos Em atitudes suspeitas Os mesmos Ao avistarem a viatura Evadirem Só adentrando Em um prédio abandonado A guarnição chegou Até o local Os quais foram abordados E foram encontrados Com eles Quatro trochinhas De uma substância Aparentando-se cocaína Também um saco Contendo uma substância Aparentando-se maconha Além de 153 reais Dois aparelhos celulares Eles foram conduzidos E apresentados Juntamente com o material Aprendido Na delegacia Territorial De Valença Em Cairu A guarnição De Morro de São Paulo Foi acionada Por uma senhora Informando Ter sofrido Uma tentativa De estupro Na Rua do Fogo No bairro da Mangaba Lá no distrito De Morro de São Paulo A vítima Identificou o autor Bem como informou Onde mesmo residia E a guarnição Obteve êxito Localizou o suspeito Ele foi conduzido E apresentado Ao posto Em Morro de São Paulo Na delegacia Territorial De Cairu Onde as autoridades Competentes Tomou as devidas Providências legais E cabelos É admissível Um negócio desse Coisa louca Vamos lá Estamos apresentando Jornal da MC Pois é Rapidinho aqui Falar dos nossos parceiros Falar novamente Da Real Som Eletrônica Sua loja completa De áudio e vídeo Próximo antigo Carivaldo Viu? Som profissional Você vai encontrar lá Automotivo, antenas, tv, instrumentos Musicais, acessórios Panteadores Reparos para cornetas e twitters Cabos e instalação de som Plugues e conectores Tem microfones de várias marcas E tudo isso Na política de pagamento Da Real Som É tudo em três vezes No cartão Sem juros E você ainda pode concorrer A prêmio A cada trinta reais De compras Você recebe o cupom E pode ganhar Uma caixa Bob Esponja completa Tem assistência técnica Também Real Som Eletrônica 739-8100-5767 Alex aguarda sua visita Fala da MJ Vidros Tudo o que você precisa Para sua obra Portas, janelas, boxes, espelhos, vidros Em geral E portões de alumínio master Em dez vezes no cartão Ou à vista Com desconto de até vinte por cento É só visitar e conferir Avenida Rosentino Botelho Saída para Nilo Peçanha 739-9851-5416 8144-3700 É a qualidade que reflete em você Na MJ Vidros Vamos falar de esporte Fábio Henrique Falando de esporte O Fábio chega com a gente Boa tarde, Fábio Boa tarde, Zito Boa tarde, Sousa Tete Sui E todos que nos acompanham Vamos começar falando Do campeonato baiano Zito, feminino Onde tivemos a final No último sábado E a equipe do Bahia Sagrou-se campeão Como no jogo de ida Já havia batido pelo placar De três a um Não foi diferente A única novidade Foi como falamos A final que foi Para a Arena Fontenova Mas a equipe do Bahia Venceu pelo placar De cinco a um Com gols de Anne, Gadu, Fabi Duas vezes E Ellen E Juliano Descontou para o time De vitória da conquista Após o fim da competição O presidente Ricardo Nonato Exaltou bastante O nível da competição Ao qual Como falamos Na última sexta-feira Foram dezoito equipes Que participaram E com isso Veio o crescimento Do futebol baiano Também Na modalidade Dizemos da sequência A falar da série B Antes de você falar Da série B Deixa eu só mandar Um alô para o pessoal De Maraú Notícia bacana Para Maraú A Associação Marauense De Canoagem Ganhou treze novos barcos Fruto aí De uma parceria Da prefeitura de Maraú Com a confederação Baiana de Canoagem Que é a CBCA E de acordo Com a prefeita Gracinha Viana A doação É um reconhecimento A evolução da canoagem No município de Maraú E o segundo O técnico Figueiro A Conceição O apoio da confederação Vai muito além Da doação Vai também De dar oportunidade Para os jovens E até pessoas Com idade mais avançada Também participam E uma outra novidade Bacana É que uma jovem Na semana passada Na última semana A atleta Radja Conceição De quatorze anos Foi convocada Para a equipe Permanente De canoagem Feminina De velocidade Seleção brasileira Rapaz Ela participou Do campeonato Brasileiro Interclubes Em Brasília Né E inclusive Disputando a prova Na categoria Feminina E garantiu Duas medalhas De ouro No cem Aliás No mil E no quinhentos Metro E com esses resultados Ela tornou-se A primeira atleta Marauense A conquistar Duas medalhas De ouro Em um no campeonato Disputado Dessa forma Os olhares Da seleção brasileira De canoagem Voltou-se Para a jovem Atleta De Marau Parabéns Que legal Muito bom Isso prova também Como a nossa canoagem É bem representada Já que a gente tem A linha Aurelino Leal Ezaquias Queiroz Que constantemente Vem trazendo Grandes conquistas Aqui para a nossa região Fazendo discípulos Fazendo história E discípulos Na canoagem A linha Aurelino Leal Coisa boa Coisa boa Parabenizar por esse gesto Que vai com certeza Trazer grandes resultados Também para Marau Invisibilidade Invisibilidade Acima de tudo Agora vamos falar do futebol Falar de série B Tivemos a última rodada Da 38ª rodada Com Ponte Preta 4 Brasil de Pelota 0 Paraná 3 Botafogo 3 Oeste 1 Criciúma 2 Bragantino 2 CRB 0 Atlético Goianiense 0 Esporte 0 Londrina 2 Guarani 0 Figueirense 1 Operário 1 América Mineiro 1 São Bento 2 Vitória 1 Coritiba 2 Cuiabá 1 Vila Nova 2 Destacar aí né Zito A equipe do América Mineiro Que jogando dentro de seus domínios Tendo chance de carimbar É ficou por um empate Ficou por um empate Perdeu dentro de casa Perdeu dentro de casa Para o São Bento Estava tomando 2 a 0 2 a 0 Chegou a fazer 1 Diminuiu Mais interessante Rapidinho Bill Foi o Fábio Henrique Foi o fato da torcida Aplaudir depois do time Mesmo o time Não tendo conseguido O acesso a Série A Olha a postura do torcedor Em campo Mas por que? Porque olha a situação Que estava o América Mineiro Chegou a ser lanterna Da competição É verdade Chegou a ser lanterna Da competição Lembra que venceu o Vitória Foi uma retomada Uma retomada Muito interessante Chegou na última rodada Infelizmente Dentro de casa né Dentro de casa Não conseguiu Ao menos um empate Para levar o time A Série A Alguns torcedores até disseram Que ele fez a promessa Para o Santo Errado né O Santo Certo seria O São Bento Mas fez para o Santo Errado Acabou prejudicando ainda Com isso a gente vai ter Na elite do futebol nacional Ano que vem Bragantino Campeão com 75 pontos O Esporte Vice-campeão com 68 O Coritiba Após 2 anos na Série B Volta a elite do futebol nacional Com 66 pontos O Coritiba Que vem aí Amargando a Série B Durante 2018 E 2019 Então foram 2 anos aí O Coritiba Que já foi campeão brasileiro É verdade Uma vez e duas vezes Vice-campeão E tem uma torcida apaixonada Eu tive a oportunidade De estar em Coritiba Quando aconteceu O clássico lá né O Atletiba Souza Grafiano Atletiba né A cidade ficou O negócio Rapaz Fervendo Só não dizer Que ficou um caos Porque lá é muito Tudo muito organizado Trânsito Tudo direitinho Mas foi um negócio De doido Eu vou te falar uma coisa Desse aí que subiram Só quem fica é o Esporte É mesmo Não fica ninguém Lembra que o Esporte Tá em tudo quanto é lugar Só que bota o Fé No Esporte Pra segurar No ano que vem na Série A Nenhum desse Subiu bota o Fé Não bota o Fé Não Agora que foi complicado Por Vitória Tá sendo mais complicado O ano era esse O ano era esse Aí você vê que América Mineiro Da lanterna Chegou a chegar Na última rodada Quase conseguindo acesso Quase conseguiu acesso Verdade O Vitória já passou por isso Ficou por um ponto Foi Vamos falar agora Da Série A Série A Só pra gente voltar Aqui a questão do Vitória Vitória realmente Perdeu a oportunidade Não que almejasse Algo mais Souza Mas de terminar bem Essa competição De fazer esses últimos jogos Com Vitória Pegar aquela guinada Pra começar já Um 2020 Com a expectativa melhor Do seu torcedor Arrumar a casa direitinho O técnico chegou Parece que vai se manter O mesmo técnico Pra dar continuidade A um trabalho Mas aí vem uma derrota Como essa E aí complica tudo Aqui a questão também Do Vitória Como a gente conversou Aqui na última sexta-feira O Vitória vem passando Por problemas extra-campo Exatamente Então são dois meses Dois dores em protesto Dois meses De atraso de salário Jogadores Fazendo protesto Constantemente Não entrando em campo Não concentrando De uma certa forma O ano pra o Vitória Ainda foi lucro Até pela permanência O Vitória É como você ressaltou O Vitória agora Vai manter o treinador Geninho A gente sabe Que o Campeonato Baiano É um parâmetro De formação O Vitória tem que pensar Em chegar o ano que vem Mais sólido Pra disputa da Série B Que é como o Zito Souza falou Vai vir mais forte ainda Eu acredito também Até pelas equipes Que vão descer também Esse ano era o mais fácil Então o Campeonato Baiano Pra mim Ao meu ver Não é parâmetro O Vitória tem que se organizar Ver os erros Que não foram poucos Dentro da gestão Dois presidentes Que rescindiram O seu mandato Entregaram o cargo Paulo Carneiro Que chegou Procurando briga Achando que o futebol Era aquele do passado Onde levou o Vitória Pra Fonte Nova Brigou por dois meses Depois desses 100 dias Foram duas partidas Três partidas na Fonte Nova E ficou um déficit De 250 mil Em virtude Desses três jogos Que o Vitória fez Na Arena Fonte Nova Inclusive O Vitória Sempre teve o orgulho De não atrasar Salários de jogadores Há muito tempo Que não se ouvia isso No Vitória Zito Outra coisa rapaz Com a base aí Firme Segura Sub-20 Ganhando Sendo héptica campeão Da Copa do Nordeste Não é pra estar Na situação dessa Não Não É uma coisa muito errada Não é pra estar passando Tem alguma coisa errada aí Muito Já vinha de antes E continua Continua errado E pelo jeito Continua Vamos falar da série água Fala da série A né Zito Tivemos a 36ª rodada Nisso no sábado Com Ceará 1 Atlético Paranaense 1 Botafogo 0 Inter 0 Já no domingo Tivemos Palmeiras 1 Flamengo 3 Havaí 1 Fluminense 1 Goiás 1 Fortaleza 2 Atlético Mineiro 2 Corinthians 1 CSA 1 Bahia 2 Grêmio 3 São Paulo 0 Santos 2 Chapecoense 0 E hoje a gente tem um jogo aí Pra completar a rodada Às 20 horas Em São Januário Vasco e Cruzeiro Né Jogos da série A Trazer como destaque aí Né O jogo do Fortaleza Fortaleza que venceu Fora de casa Fora de Goiás Deputadores É Já afundando também O sonho do Goiás também Exato Parabéns pro Rogério Conseguiu fazer aquilo Que ele não conseguiu No São Paulo Talvez não por ele Viu Olha aí Vamos ver O que vai acontecer no futuro É porque o Cruzeiro Nem conta aquela passada Tem um contra o lado ali Não existe Nem conta Ali foi Ele deu uma Foi dar uma espiada No jogo do adversário E voltou Não se deu bem Na toca da raposa Não se deu não Falar um pouco do Bahia Então né O Bahia que Conseguiu quebrar esse jejum De nove jogos Que o Bahia vinha sofrendo Entre empates E derrotas O treinador Roger Machado Exaltou bastante A vitória Já que de uma certa forma Tranquiliza também Um pouco o momento Do que o Bahia Vinha passando O Bahia que saiu na frente Com o gol de Gilberto Perdeu o jogador Perdeu o jogador Teve o Ronaldo expulso Mas mesmo assim Com o Arthur Caíque O Bahia conseguiu decretar Essa importante vitória Houve muita reclamação No início da jogada Mas eu não vi Aquela falta Também não Também não A décima primeira posição Com quarenta e oito pontos E o Botafogo Que é o décimo quarto Com quarenta e dois Então o Bahia tem seis pontos À frente ali Da última equipe ali Que é o Botafogo Então o Bahia depende Apenas de si próprio Para configurar aí A campanha belíssima Que fez no primeiro turno Onde trouxe muita expectativa Até de Libertadores O Bahia teve muita chance A competição A competição ajudou muito Porque tem muitos jogos E não sei o que Ganhou na categoria de base Esse final de semana O título de campeão brasileiro Sub-17 Olha aí Esse é o ano do Flamengo Bateu o Corinthians Por dois Palmeiras Não Palmeiras Na equipe principal E culminou com a queda Do Mano Menezes Ontem foi O Palmeiras Foi a vítima do dia Porque foi sub-17 agora Sub-17 Sub-17 Ela tinha pedido Por um a zero Primeiro jogo lá em São Paulo E venceu ontem Por três a zero A garotada No principal O menino Vamos fazer igual E aí Há quem diga Que não foi um jogo porco Foi um jogo mais Para urubu E vamos deixar bem claro Claro que no sub-17 E no sub-20 Não tem VAR E Souza E o gente Fala rapidamente Eu posso falar isso agora Falar um pouco Então rapidamente aqui Para aproveitar a oportunidade Dessa conquista do Flamengo No sub-17 É o atleta de destaque Que o Flamengo tem O Lázaro Ele que é atacante da equipe Ele em 14 jogos Ele marcou 14 gols Então está aí Uma grande promessa Que com certeza A gente vai estar ouvindo Já já aí Dentro do Flamengo O Lázaro deixou o material De construção Capaz Construiu Ajudou ao menos A construir uma boa defesa Exatamente Vamos falar do Intermunicipal 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 Tivemos ontem A primeira final Da competição Itamaraju e Tapetinga Dentro de Itamaraju Um jogo bastante atípico Onde as duas equipes Buscaram todo o tempo O jogo A equipe de Itamaraju Abriu o placar com o trade Numa falha de marcação Da equipe de Tapetinga Já no segundo tempo O treinador Marcos Corrêa Fez algumas alterações E conseguiu chegar ao empate Com o artilheiro Da competição Com o Nayan Ele decretou o empate Jogo esse Que de uma certa forma Lá dentro de Tapetinga Vai trazer a mesma rivalidade As duas equipes Só que agora com a diferença Já que se Itamaraju Chega com a mínima vantagem Poderia jogar em cima De uma questão De um contra-ataque Não se expor tanto Mas agora tem que sair Para o jogo Agora também vai ter que sair Para o jogo Porque não vai ficar Também esperando Pelas duas equipes Eu acho que não Porque tanto o Itapetinga Como empatou lá O Itamaraju Pode ganhar também Também As duas equipes Apresentaram um bom futebol O tempo todo Eu assisti o jogo E aproveitar A oportunidade Para trazer uma curiosidade Que há exatamente 20 anos Aqui na nossa região A gente tinha Boró Filho de João Macaca Consagrando-se Campeão do Intermunicipal Ele que foi campeão Pela seleção de Cachoeira Naquela oportunidade Contra o selecionado De Valença E a gente Para esse final de semana Vamos ter três Representantes Da nossa região aqui Que podem ser campeão Que podem ser Pela seleção Pela seleção De Itamaraju O lateral Fábio Camamun E pela seleção De Itapetinga Marcelo E Dadai Que são filhos De Ituberá Então após 20 anos A nossa região Vai ter Um campeão Do Intermunicipal E a gente vai ficar Na expectativa E na torcida Pelos atletas Da nossa cidade Que de uma certa forma Também para Ituberá Já que nunca tivemos Vai ser um marco Também É verdade Dentro da nossa cidade Eu tenho certeza É prenúncio De um grande jogo Esse jogo de volta Sem sombra de dúvida Também parabenizar Aproveitar a oportunidade Caio Que defendeu As cores Da seleção De Uruçuca E Geo Que defendeu As cores Do selecionado De Valença Zito Vamos falar agora Do campeonato De futsal De Nilo Peçanha Nilo Peçanha Tivemos a terceira rodada No último sábado Com dois jogos As 18 horas Meninos da Vila 6 Renovação 2 E as 17 horas Maquimodas 2 São José de Barra de Carvalho 1 O campeonato Está pegando fogo Muita gente É Eu vi as imagens Muita gente participando Que coisa boa Muita gente participando Que coisa boa E Zé Mijão Amanhã será nosso convidado Amanhã nós estaremos Com o secretário José Aqui A gente chama de outro O nome dele mesmo Mas todo mundo só conhece ele Como Zé Mijão Nosso amigo Zé Mijão Carinhosamente conhecido por todos Que estará conosco Falando justamente Desse campeonato Desse campeonato E os prenúncios Para os próximos jogos Quando vai acontecer A sua final Como é que está a tabela Tudo isso você vai ficar Sabendo amanhã Tivemos ontem A semifinal Lá do campeonato da ponta Pessoal da ponta Isso aí Dois jogos Da semifinais Tivemos o primeiro jogo Ponta dois Ancoral um E no jogo de fundo Timbuca zero Ilha de Camamum zero E nos pênaltis A equipe do Ilha de Camamum Venceu pelo placar De quatro a três Então está as duas finais Já definidas A final definida Entre ponta E Ilha de Camamum Certeza de grande jogo E grande final Parabéns Parabéns pessoal da ponta Cede oi Está na final Cede oi Está na final Rapaz Olha a torcida Fazendo diferença também Vitor Aproveitar a oportunidade Rapidinho aqui Já que a gente está Terminando o programa Para parabenizar Charles Valeriano Ele é que participou No último sábado De um evento Organizado pelo Sesc e TV Bahia Lá na cidade De Itaparica Na categoria Acima de 50 anos Ele correu Cinco quilômetros E completou a prova Ganhando uma medalha Onde foram arrecadados Mais de quatro toneladas De alimentos Que legal Parabenizar a Charles É que acompanha Todos os dias A nossa programação Ele conseguiu esse efeito Olha o Charles Fazendo história Também aqui Atleta de Ituberá Está vendo que coisa boa Pode vir aqui Charles Bater um papinho com a gente Se você quiser Pode vir Isso aqui É o nosso espaço É o espaço do povo Na nossa região Bom Vamos finalizar aqui Como sempre a gente faz Concluindo aqui Os alôs do pessoal Que vão chegando depois João Machado Está aqui João Machado Com certeza Galera Muita gente conectada Aqui com a gente Está certo Olha O Givaldo Costa Andréa Silva Também Está conectada Adriana Nascimento Genilton Farias Vocês conhecem Grande neném É isso aí Deixa eu mandar Um alô aqui Especial Deixa eu mandar Um alô aqui Especial Para o meu tio Hércules Que está aí conectado Mandar parabéns também Para a minha tia Perla Lá em Valença A galera de Valença Está conectada aí Ótimo Hoje está ficando Um pouquinho mais velha Viu É mesmo É Eita felicidade É Zenilda Carvalho Dando boa tarde aqui Também para a galera Aqui Luizinho Souza Opa Ligado no programa Da MC Que massa Luizinho aí Conectado também Na MC André Silva Ivanilson Conceição Zito Manda um alô aí Para a minha irmã Vanda Lá em Salvador Por favor Tá certo Ô Vanda Parabéns aí menina A Sales Luz Também está conectada aqui Manda um alô aí Para a galera do Rio do Campo A gente já mandou aqui Já mandou isso Cadê Paulo da Michelão Também está aqui André Andrade Jaqueline Pereira Está aqui Carvalho Deixa eu ficar aqui Logo para fechar a minha parte Tete Kel Silva Também está aqui A Kel Silva Boa tarde Mandando para mim Que estou fazendo aniversário Hoje Carlane No bairro Alberto Adebrecht Carlane Parabéns Felicidade Saúde e paz Para você Carlane Silvia Amorim Também está ligadinha Aí com a gente A Sales Luz Também Rosana de Jesus Noelia Jesus Também está ligadinha Aqui na nossa programação Professora Noelia É isso mesmo Olha o ouvinte Como faz aqui Como é bom Ouvinte no WhatsApp Foi o Sub-20 Campeão brasileiro 3x0 contra o Palmeiras Em Cariacica Foi isso mesmo O Flamengo Mandou o jogo Cariacica O Sub-17 Na verdade Foi em cima do Corinthians Campeão Empatou em 0x0 Primeiro jogo por 2x1 Empatou em 0x0 No Rio E foi campeão A tempo A tempo Ouvinte Também nos ajuda A fazer aqui Só não botou o nome Aqui mas a gente agradece Beleza A Josiane Também está Ligadinha aqui A Josiane Da pura massa Delivery Pois é Nosso muito obrigado Viu gente Pela conectividade Sempre E também O apoio de vocês Ao nosso trabalho aqui A gente sempre agradece Pessoal Meus amigos E minhas amigas Da banda Fubá de Milho Rapaz Que massa Recebendo aqui Falar nisso Mandar um alô Pessoal da banda Duas Medidas Lincoln Que mandou pra gente Um salve Não foi Foi isso mesmo Salvezinho Pra Rádio MC Valeu Lincoln É rapaz Um abraço A produção está ligada Vamos lá gente Vamos lá Vamos nos despedir Nosso programa de hoje Agradecendo mais uma vez A audiência de todo mundo Nosso piloto automático Já está reclamando Dos 17 minutos dele Não tem problema A gente depois paga isso aí Mas você precisa Ficar muito bem informado Por isso que a gente está aqui Todos os dias A partir do meio dia Um abraço novamente Pessoal da Voz da Cidade Aqui de Ituberá Sempre Agora a partir de hoje Retransmitindo o nosso horário O Wilton Andrade Meu amigo Val Enfim Oliveira Exatamente Lá de São Benedito Também Meu amigo Ito Júnior Pessoal lá Da FM De lá FM Paraíso Paraíso FM Muito obrigado Também pela conectividade E retransmitindo o nosso sinal A todos vocês A gente agradece A semana só está começando Uma bela semana de trabalho Para você Um belo mês de dezembro Também E uma ótima tarde De segunda-feira Amanhã prometemos voltar A partir do meio dia Com mais informação Que vai fazer diferença No seu dia-a-dia Pois é A todos A excelente tarde Volta amanhã Chega mais cedo A partir das nove horas Amanhã No show da manhã Aqui na Rádio MC Boa tarde a todos Acabamos de apresentar Jornal da MC Uma produção do Departamento de Jornalismo Da Rádio MC Rádio MC Tá na MC A música volta já Atenção consumidor A Black Friday das lojas Santo André Vai virar Black Week Os gerentes pediram E ela vai continuar Com a Black Week das lojas Santo André Você ganha mais uma oportunidade Mais uma semana inteira Pra economizar e comprar barato Mas atenção É só uma semana